Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez a Tia Roveliana está aqui. Feliz terça-feira para vocês, tá? Hoje a gente está com a revisão de matemática. Quem é bom em matemática? Devota a mãozinha. Todo mundo aí é bom em matemática. Então, crianças, a Tia Roveliana, nossa revisão é o que? Coordenação motora, fina e grossa, tá? Essas são os conteúdos para a nossa revisão. É ideia de quantidade e números. Vocês têm que estar conhecendo os números de 0 até 10. Muito fácil, né? Então, aqui na lousa, a Tia Roveliana tem uma coisa muito bacana. É uma ideia de como vocês vão ter para poder fazer a sua quantidade correta. Olha só. Crianças aqui são colunas, tá? E nessas colunas tem vários degraizinhos, né? E aqui a Tia Roveliana colocou alguns números. Eu e você, juntinhos, vamos identificar quais são esses números. que número é esse? Vamos lá? Muito bem, o número 1. Depois do número 1, quem é? Quem é, crianças? O 2. Depois do 2. Depois do 2, quem é? Isso mesmo, crianças. O número 3. Tanto ele está aqui, como ele está bem aqui. Olha o meu dedinho aqui mostrando para vocês. Está certo, Tia Roveliana? Você acertou. E vocês também, de casa acertaram, porque a Tia apontou aqui. E vocês falaram que era o número 3. Agora, voltando para a nossa lousa. Depois do 3, vem quem? O 4. E aonde está o número 4 aqui? Quem é? Está aqui? Ou está aqui? Vamos lá? Acertaram vocês. Então, o número 4. Então, o número 4 é esse, não é isso, crianças? Então, o 4. Tanto está aqui, como ele está bem aqui. Certo? Depois do 4, vem o número 5. Ah, Tia! Muito fácil esses números, porque eu já sei. que bom, crianças. E agora, que tal nós pintarmos somente a quantidade que está pedindo? Olha só. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, ele está falando que aqui é o número 1. Quantos quadradinhos vocês vão pintar? Quantos? 1, Tia Joberiana. Então, vamos lá, Tia. Eu pinto aqui, para vocês verem, que está identificando somente o número 1. Já foi pintado. Por quê? Porque ele disse que era para pintar somente um quadradinho. E agora, depois de um quadradinho, depois do número 1, vem quem? O número 2. Quantos quadradinhos vocês vão pintar? Quantos? Claro, né, Tia? O 2 quadradinhos. Vamos lá. Vamos pintar. 1, 2. Vejam só. A Tia Joberiana pintou 2 quadradinhos. Vamos para o próximo. Quantos quadradinhos a gente vai pintar agora? Quantos? 3. Vamos pintar agora. 1, 1, 2, 3. Legal, não é? Aqui, quantos quadradinhos? Aliás, que número é esse? 4. Quantos quadradinhos vocês vão pintar aqui? Quantos? 1, 2, 3, 4. Vamos pintar? 1, 2, 3, 4. Está ficando perfeito a nossa questão. Vamos para a próxima questão? Aliás, para o próximo número. Que número é esse? Ora, que número é esse? Número 5! Então, vamos pintar quantos quadradinhos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, crianças, completamos as nossas colunas. Pintamos 1 quadradinho, pintamos 2 quadradinhos, pintamos 3 quadradinhos, pintamos 4 quadradinhos e pintamos 5 quadradinhos. Gostaram? E é assim que vai ter questões parecidas na sua avaliação. E que tal você fazer juntinho com o papai e com a mamãe? Questões assim, de raciocínio, está certo? Lembra que a Tia Robeliana falou? Que os elementos vão estar dentro de um conjunto, vamos colocar dentro de um conjunto, eu quero circular 2, 2, 2 graduras. Vamos lá! Pensando aqui com a Tia Robeliana, onde é que tem 2 graduras? Aonde é, crianças? Essa, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Não é. Qual é? É essa aqui, o lápis? Tem 2 lápis? Não. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Sim! Então, circulei aonde tem o 2. Está bem aqui. Certo? E agora, vamos pensar aonde tem 5. Vamos pensar aonde é que tem 5. Vamos pensar? É aqui? Não, né? Porque a Tia já fez a leitura com vocês das borboletinhas. Não tem 5. Vamos aqui, ó. Nas abelinhas. Tem quantas abelinhas? 1, 2, 3. Não é 5. É 3. Vamos vigor. 1, 2, 3, 4, 5. Achamos aonde tem o número 5. Vou colocar ele bem aqui. Agora, criança, aonde tem um desenho? Um sozinho. Aonde tem? É a abelinha? É nas borboletinhas ou é no lápis? No lápis! Bom, gente, a gente já achou. Agora, ficou muito fácil, crianças. Nós vamos identificar aonde tem 3. 3 desenhos. Aonde é que tem 3 desenhos? É as borboletinhas ou são as abelinhas? Acho que é as borboletinhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ah, nem as borboletinhas. É quem? Sobrou as abelinhas. Então, vamos circular, ó. Porque as abelinhas tem 3. Sabe por quê? Vamos conferir essas quantidades. 1, 2, 3. Muito bem! Então, sobrou quem? 4. E agora, já que nós já sabemos a identificação dos elementos que estão dentro do conjunto, é só ligar. Pronto número 1, quem é? Azul! Número 5, quem é? Os picolés! 2, quem é? As crianças! Quem é que tem 3 dentro do conjunto? Quem são? Quem é? As abelinhas! E quem é que tem somente 5? Olha só! 4, tia Roberiana! Aqui, ó. 4 borboletinhas! Sobrou quem? Ninguém! Todos estão ligados. E é isso aí, crianças! Então, em casa, vocês vão escrever os números de 0 até 10. E identificar de 0 até 10. Mas, tia, tu só mostrou aqui, ó. De 0 até 5. Vou mostrar para vocês a escrita do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Só um momento. Tia vai dar um espaço aqui, ó. Vou deixar um espaçozinho aqui para completar a nossa sequência de números, tá? Combinado? Então, vamos lá. Nós trabalhamos do 1 até o 5. Agora, vamos trabalhar o 6, ó. 6, 7, 8, 9 e o 10. Combinado? 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Agora, crianças, com vocês, com o papai e com a mamãe, fazendo, exercitando os números e tendo a ideia de quantidade. E assim, vocês irão realizar a sua avaliação com bom desempenho. Tchau, crianças. Até a próxima revisão. Beijinho!